Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando pra trazer aqui mais um vídeo de GTA Online com a localização aí da Ganvan na data de 25 de janeiro, mano. E eu acho que as datas, as localizações voltaram a repetir. Porque ontem, galera, quem assistiu o vídeo de ontem, viu que a localização foi a mesma do primeiro vídeo que eu gravei. E hoje, acredite, mano, é a do segundo vídeo que eu gravei. Então eu acho que daqui pra frente, mano, vai ficar repetindo. Não são 30 localizações, e sim eu acho que são 12 localizações, beleza? Eu acho que são 12, 12 localizações, que foram 12 que eu fiz. E agora começaram a repetir novamente, beleza? Então, galera, se você quer ver todas as localizações aí que eu já gravei, no final aqui do vídeo vai ter uma playlist aí pra você clicar lá, tá? E ver todas as localizações que eu já gravei, beleza? Então se tiver alguma alteração, eu volto a gravar aqui da próxima localização. Do contrário, mano, vai seguir, só você ver lá as localizações que vai ter ali, tá beleza? Já deixa o like aí, galera, pra fortalecer. Mas caso você não saiba onde que foi a localização, a segunda localização, eu vou estar indo lá agora pra gente estar vendo, beleza? Eu vou marcar aqui no mapa onde que ela está mais ou menos, tá? Ela está aqui, ó, tá vendo que esse primeiro rio, tá? Aqui tem o segundo. Ela vai estar aqui mais ou menos nas proximidades desse evento aqui, que é o evento de captura número 17, tá? Ou através dessa corrida acrobática número 103, beleza? Mas a gente vai estar indo pra lá, que é mais fácil, porque quando a gente for chegando lá próximo, aí lá já aparece no mapa e fica mais fácil pra você visualizar, beleza? Então já deixa aquele likezão aí pra fortalecer. E galerinha, se você quer saber alguma coisa aí aqui do GTA, comenta aqui embaixo ou em qualquer outro vídeo meu, eu vou estar tentando trazer, beleza? Ao você subir seu level, tá? Essa conta aqui já tá level 255, mas faz muito tempo que eu não jogo nela. Mas sempre que eu posso, eu tô entrando aqui, jogando. E aí apareceu já a localização dela ali. E eu ia falar, galerinha, que com essa onda aí de banimento de conta dos hackers entrando, recomendo sempre você entrar aí em sessão por convite, tá? Ou até mesmo em sessão privada, só pra amigos. Ou talvez você possa até bugar também a sessão pública e ficar sozinho. E aí a hora que aparecer alguém, você faz o bug de novo, entendeu? Pra sair. Ó, ela tá ali atrás, mano, tá? Eu acho que essa localização que eu já mostrei, com a segunda, se eu não me engano, tá? Ela tá aqui atrás, ó. Só você vir aqui atrás, ó. Da vez que eu mostrei, eu vim lá por cima, né? Tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ali a gavane. Ela repetiu então a localização, beleza? Se você já sabia onde que tava, mano, comenta aí. Vamos ver se mudou as armas. Hoje é... Hoje é quarta-feira, só amanhã. Eu acho que muda as armas, né? Não mudou. Amanhã é dia de mudar as armas. Amanhã eu acho que também não traga mais um vídeo pra vocês. Beleza? Deixa o like aí, galerinha. Vídezinho rápido aí, só pra mostrar a localização. Espero ter ajudado vocês aí. Valeu, fiquem todos com Deus. E eu fui!